Você quer conhecer as estratégias do diabo, para que ele não tenha espaço na sua vida? Olha essa palavra de hoje. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo. Amados, olha essa palavra que tem em Lucas 7, 31 a 35. Naquele tempo disse Jesus, com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo, tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, não bebia vinho e vós dissestes. Ele estava um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe. E vós dizeis, ele é um comelão, um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Amados, palavra da salvação. Amados, para explicar esse evangelho, hoje eu quero contar para você a história. Eu não sei se você já escutou a história do diabo e o cavalo. Essa história nos mostra aonde que esse mal entra no nosso coração. Qual é a ação do diabo na nossa vida? Havia um diabo muito experiente e ele querendo ensinar para o outro diabo aprendiz como é que eram as estratégias, ele chamou ele e disse, eu vou te ensinar. O diabo experiente, ele queria ensinar para um diabinho como é que era. Ele dizia, não, mas e se a gente tentar pela sexualidade, pelo adultério, pelo roubo, acho que a gente consegue. E o diabo experiente disse, ei, tem um jeito muito mais fácil, vem comigo. Ele foi com ele e tinha um cavalo preso numa árvore. Ele foi lá, soltou aquele cavalo. O cavalo saiu, foi na horta, na casa da vizinha, comeu a horta toda. A vizinha, quando olhou, enfurecida com aquilo, pegou logo o rifo e matou o cavalo. O dono do cavalo, quando chegou e viu o cavalo dele morto, enfurecido de raiva, só porque tinha comido ali a horta dela, foi em casa, pegou a sua arma e matou a mulher. O camponês, quando chegou e viu a sua mulher morta, rápido perguntou o que aconteceu, descobrindo quem foi, pegou o rifle, foi lá e matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, quando viram aquilo, enfurecidos, botaram fogo em toda a fazenda do camponês. Mas o camponês, muito enfurecido com aquilo, disse, vai vir a vingança, pegou o seu rifle e matou todos os filhos do dono do cavalo. De repente, quando o camponês viu, ele não tinha horta, ele não tinha mulher, ele não tinha fazenda, ele não tinha vizinhos, tudo morreu, ele entrou num desespero, por que ele tinha feito tudo aquilo e se suicidou. Quando os diabos chegaram, perguntaram, meu Deus, meu Deus, não falaram, não é? Mas eles olhando para o outro diabo, eles disseram, como foi que você conseguiu todo esse estrago? E o diabo experiente olhou para eles e disse, foi muito fácil, eu só soltei o cavalo. A maldade já estava no coração deles. Amados, muitas vezes, a gente não entende e não aceita que a maldade está no nosso coração. Jesus, ele quer entrar, ele quer trazer a vida nova, mas muitas vezes eu não reconheço as sujeiras que tem no meu coração. E a gente sempre fica olhando o que é o outro. O problema é o outro. Na verdade, não é porque tem maldade em mim, é porque o outro fez isso comigo. Existe uma necessidade. Olha esse evangelho que diz, João Batista veio, fez todo o trabalho, tinha que adiantou? Ele é um demônio, ele está com um demônio. Jesus veio, fez tudo e o que disseram? Ele é um comilão, ele é um beberrão. Nós precisamos entender. O Senhor, ele quer entrar na nossa vida? Ele envia seus profetas? Ele traz palavras? Ele traz tantos movimentos que o Senhor tem feito? Ele tem enviado seus anjos, profetas, levantados missionários? Mas a grande questão é, nós temos retirado as sujeiras do nosso coração? As maldades do nosso coração? Nós estamos abertos para que esse novo aconteça? Será que a gente percebe o tanto que a gente precisa de Deus? Será que a gente percebe o tanto que essa maldade nos corrói? Ah, meu Deus, tem pessoas que dizem, Raquel, mas não existe maldade em mim, eu não fiz por maldade. Raquel, não, mas eu tinha boa intenção. Amados, atrás das nossas intenções, muitas vezes, tem maldade. Quantos de nós não enfrentam os desejos de vingança? As frustrações que nós trazemos? Quantos de nós não enfrentamos as invejas, os ciúmes que a gente traz? Porque a gente quer se olhar sempre como se estivesse tudo bem dentro de nós. Mas Jesus veio para os enfermos? Jesus veio para nos transformar? Jesus veio para mudar a nossa vida? Jesus veio para quem tem necessidade dele? Qual é a necessidade que você tem do Senhor hoje? O demônio, ele entra na nossa vida porque ele sabe que a gente não tolera enfrentar a nós mesmos. Aquele que mais se engana, normalmente é o mais atacado. Mas não é culpa do mal, meu filho. Não é culpa do mal, minha filha. É as brechas que estão dentro de nós. Ele acha espaço dentro de nós para nos perturbar. Ele tem achado espaço. Às vezes ele só soltou o cavalo. Mas essa coisa mal resolvida dentro de você está sendo fonte de tantos sentimentos ruins. De tantas coisas ruins que estão te acontecendo. Purifica o teu coração. Amados, se você pensa agora, Raquel, não sei como. Eu quero me aprofundar. Eu quero ir mais profundo. Eu tenho uma solução para você. Amados, procura a plataforma. Caminho de cura água viva. Procure essa plataforma. Quantas coisas a gente tem aqui? Quantas opções a gente tem aqui para você? Aprenda a dominar o mal. Libertos do medo. Tantas coisas que a gente vai fazendo. Autoconhecimento. Tantas coisas. Tantos materiais de aprofundamento. Tudo em uma só plataforma. Você compra um curso e ganha todos. Tudo o que eu já fiz está em uma só plataforma. Você vai fazer um processo de cura, autoconhecimento, libertação do mal. Você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Dê essa chance para você agora. Feche as brechas para que o mal não te perturbe. Coragem. Compartilha essa palavra agora. Porque essa história, com certeza, você não vai esquecer. E você vai lembrar. Eita, ele só soltou o cavalo. Eu é que tenho que tratar meu coração. Vai, coragem. Você vai compartilhar dizendo. Olha aí como é que o inferno tem perturbado você. Vai, compartilha muito. Porque tem muita gente caindo nessa cilada, nessa armadilha. E hoje é um dia de libertação. Vai, coragem. Compartilha. Já escreve aqui embaixo. Raquel, essa história foi para mim. Vai. Compartilha, escreve aqui para mim. Dá o seu like. Compartilha. Escreve. E se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Já ativa o sininho para você receber tudo o que a gente fizer aqui. Porque tudo isso aqui é para você. É para que você, cada dia, esteja mais curado pelo sangue de Cristo. Mais livre e mais feliz. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.